Uma forma de mostrar as riquezas que há em Timbiras foi mostrada em praça pública, neste domingo, dia 13 de março de 2011, pela Associação das Mães Solteiras, a representante das produtoras do Nordeste, Ana Maria, e outras associações, que trabalharam para esse dia tão especial. Bom, para o nosso município, que é carente, está ótimo, né? Porque a gente tem esse trabalho em casa, a gente tenta divulgar, mas a gente não consegue. Então, a oportunidade que a gente teve foi essa, que a Ana Maria passou para nós. Então, eu estou muito agradecida, demais mesmo, para a gente divulgar o nosso trabalho, que é muito bonito. É escondida, fica mesmo em casa, ninguém sabe, mas essa oportunidade foi tudo para nós. Agora, demonstrando em praça pública, serve como incentivo e demonstração para a sociedade. A gente só queria uma oportunidade para a gente divulgar o nosso trabalho, que já que a gente tem, a gente vai agarrar com as duas mãos e nós vamos levar para frente. Para a representante das produtoras do Nordeste, é de muita importância a divulgação desse trabalho, para mostrar todo esse talento que está escondido, e também a importância da reciclagem em nosso município. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, que ele é que tem dado força para a gente, né? E segundo, Luiz Salles, secretário de Agricultura, que ele tem nos dado muita força, e junto com a Associação das Mães Solteiras. Esse nosso objetivo é resgatar o nosso talento, porque tem muita gente aqui em Timbiras que sabe fazer, mas não tem divulgação. Então, nós estamos dando o primeiro passo, e eu tenho fé em Deus, que a partir de agora o povo vai se conscientizar e vai nos procurar, né? Porque aquela pessoa que tiver talento, quiser formar um grupo junto com a gente, nós estamos aqui no ponto de apoiar. Essa foi uma iniciativa minha, e conversando com as certas associações de Timbiras, aqui tem duas associações, a das Mães Solteiras, do Bairro Olaria. E é isso, nós estamos querendo buscar, né? Fazer um projeto, e com fé em Deus, futuramente nós temos a Casa Artesanal de Timbiras. Pano de prato, toalha de banho, fruteiras, artigo de ornamentação, foi o que chamou a atenção de todos. Muitos pararam para observar, tirar fotos e prestigiar tudo com muita atenção e admiração. É muito importante, porque vai chamar mais a população, para as mulheres aprenderem mais a fazer o atajonato, né? E é importante para a população, sim. A gente conseguir mais pessoas para fazer esse projeto que a gente faz, assim, com toda a associação, é muito bom. E como a preta, ela corre muito atrás das coisas, é muito bom para a gente. Eu estou representando a associação dos moradores do Bairro da Olaria também, que tem umas mulheres que trabalham muito bem. A gente pega um bocado de um, outro de outro e vem representar para a sociedade em Timbiras.